Música Fala galera, bem-vindos, tô trazendo mais um vídeo aí pro canal Memória Games E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês galera É galera, não tô trazendo naquela PC galera não Isso aqui é só pra me falar mesmo O canal vai voltar galera, em ação Espera aí galera Tá, tem mais uma largadinha aqui Galera, o canal vai voltar, vai ter vídeo, mas não sou o que eu vou postar Como assim Memória, quem que vai postar vídeo, se não for vocês Ai meu velho Eita Galera, não tem um parceiro meu aí, do canal É o AC Gamers, o Adolfo Pode estar passando no canal que vocês vão achar o canal dele aí Eu vou estar deixando na descrição aí Eita meu, tô perdido Então galera, ele vai ficar postando aí no meu lugar Só que eu não vou Não vou entregar esse canal assim pra ele não galera Eu vou, as vezes quando der pra postar Eu posto no canal, é só pro canal não ficar parado galera Porque eu já tenho, ela tá bem 3k de inscrito, 3 mil Isso é muito bom pra ficar parado assim E eu não quero deixar vocês na mão aí Ele vai estar postando aí por mim E esse aqui eu só tô aqui mesmo porque Eu tô aqui né É sério né Então galera, ele vai postar vídeos aí de MCPA também É muito top também aí né, o canal dele O canal dele não Ele né, porque o canal O bichinho só tem 50 inscritos Aí eu tô doando o canal Não não, dividindo né Então galera Ele vai postar aí a partir de agora Depois que eu postar esse vídeo Eu vou tentar postar hoje Eu vou tá tentando botar menos um Uma resolução boa aí Pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui né É que é meu survival galera Eu tava pegando o vídeo né Eu não trago ele pro canal Porque é muito pesado trazer vídeo de Minecraft de PC Porque se a gente trouxer a mesma imagem do MCPA Que eu postava Que era até que melhorou mais Que o novo editor meu Ficaria muito ruim Porque esse aqui não pode ser enviado em MP4 né Só em WMV que fica com a imagem boa em HD Aí o MCPA eu só postava em MP4 Ficava ótimo E esse aqui ele não pode né Então galera É isso aí que ele vai fazer né Deixa eu guardar esse Deixa eu ter aqui É que eu tô fazendo aqui um altar aqui né Uma parada aqui né Já fazer aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu lembro do craft galera É eu não lembro do craft Então vamos ver aqui esse mod aqui Ainda que é só um mod mesmo Racinha né Cadê, cadê É Não acho Então galera É isso aí Achei ó Um, dois Um, dois, três Então galera É isso aí Esperem ele aí né Que ele vai postar a partir de agora Depois que eu postar esse vídeo né Eu já falei isso Ô merda Vamos terminar esse vídeo fazendo esse daqui galera Aqui dois Fazer isso aqui 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 Depois tem que pegar mais pra eu fazer o portal do Nether E isso aqui Vou botar isso aqui Então É isso Um abraço E fui Tchau 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 Tchau